Salve, galera! Bem-vindos ao OpenNet, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal. Nesse vídeo nós vamos conhecer o Symphonic Metal do projeto internacional Ruins of Elysium. Esse projeto musical está lançando seu segundo álbum, Seeds of Chaos and Serenity. E a primeira música que nós vamos escutar é Kama Sutra. Espero que curtam e bom som! Seeds of Chaos and Serenity Lay back to my opulence Give it to your mortal greed Unveil your desire then You're off the dishes rimmed Stop your disposition Take me, shan't you take blame Honor, I choose sinners As you witness with my name Oh 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 E aí 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 É a melodia da escuridão E a flash da red light E a me A me to your heart E a me to your heart A sopilão E aí Neda A me e Wanna make you mine and not feel your back near me Oh boy, 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 oh boy. An anomaly to the skies in our radiant night Let my touch that freeze this wildfire Let my touch that freeze this wildfire I'm your demon, I'm your angel I'm an agent for your pleasure We can soar to the heights You are born inside my schedule I don't know how to put it so I'll go up in your ears I don't know how to put it so I'll go up in your eyes Kama Sutra do Rings of Elysium Esse projeto musical é capitaneado por três músicos Vincenzo Avalone, nas guitarras e baixas Drake Christensen, nos vocais E Ica do Ravelo, nas baterias e sintetizadores Agora, a faixa Shadow of Colossus Bom som! E Ica do Ravelo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí